Transtorno de déficit de atenção e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em crianças. Hoje em dia, o processo de TDAH e TDA é uma coisa meio que normalizada. Do ponto de vista ocidental, há ingestão de nicotina barra álcool barra cocaína durante a gestação, a exposição a chumbo e problemas no parto, eles são as causas mais apontadas do ponto de vista de um Google da vida, enquanto um status quo da visão da medicina ocidental. Não vou ser contra essas causas, mas acho que isso é uma quantidade bastante pequena, proporcionalmente para a quantidade de casos que a gente tem tido desse problema, onde, sei lá, se você levantar a mão numa sala, pelo menos de 30 pessoas, acredito que umas 3 ou 4 crianças vão ter isso, dá mais de 10% ali, está dando 3 a 5% na média. Aí também tem a questão do diagnóstico, confirmar se são casos ou não, mas do ponto de vista do Ayurveda, esse distúrbio a gente vai analisar sobre o conceito de prana-navaio, que é a capacidade de obter informação do meio e também manter o foco diante do que está acontecendo ao redor. Se a gente está com esse aspecto do nosso sistema nervoso disfuncional, a gente muitas vezes não vai estar com a capacidade de desempenhar essa função. Portanto, do ponto de vista do Ayurveda, há causa que faz mais sentido da gente assumir como um aspecto central, inclusive que vai ter um resultado relativamente no curto prazo de melhora desse quadro, deixando claro, como a gente fez no nosso último vídeo, que a gente não está sendo contra radicalmente medicação ocidental, é fazer um uso consciencioso de celular, tablet, etc. Seja pela mãe, durante a gestação, seja pela mãe, durante a amamentação, e seja pela mãe, durante o processo de, ou da família, do processo de criação da criança. Antigamente, pelo menos na minha infância, as crianças eram deixadas demais com televisão e videogame. Mas, no geral, uma criança de dois anos de idade, três anos de idade, não ficava hoje em dia já com um indicador assim, mexendo no celular. O meu irmão, que nasceu quando eu tinha já quase uns 14, 15 anos, ele nasceu na virada ali do 2000, e ele foi, acredito, a primeira geração, os milênios, onde o uso de computador, ele aconteceu há um ano de idade, dois anos de idade. O meu pai ficava com ele no colo, na frente do computador, horas a fio. A minha irmã, que nasceu depois, também não foi muito diferente. E esse tipo de hiperestímulo é um aspecto bem importante como causa, mas existe também um lugar onde, cada vez mais, esses instrumentos eletrônicos, eles estão programando o cérebro a pequenos intervalos de atenção. Hoje em dia, gente, lamento, mas o teu shorts, e o teu TikTok, etc., e o teu vídeo em 2x, está te deixando com TDA, desculpa. É claro que os social medias não vão gostar dessa informação, nem sempre eles vão, digamos assim, fazer com que esse vídeo seja bastante, digamos, distribuído para o público. Mas o nosso ponto é, a sociedade que a gente vive hoje em dia já sabe que esse é um comportamento doentio, tanto é que nos celulares, etc., já aparece. Ó, você está tempo demais com tela, toma cuidado, etc., que isso não vai te fazer bem. Porque já se chega a um ponto, no Brasil isso não é tão frequente, mas nos Estados Unidos e Europa é, tem umas, vocês já conhecem isso, tem umas caixinhas, do tipo, você trava o celular lá dentro, você liga ele e você só consegue abrir aquela caixinha na hora que ele está programado. Você pode arrebentar o treco, que você não vai arrebentar aquela caixinha. Ela é uma caixinha à prova de desespero. Então, assim, se você quer ter uma qualidade de vida melhor para você e para a sua criança, dá uma olhada aqui na descrição, onde a gente está programando, no mês de outubro de 2024, um encontro especial de conversas para criar um pouco de consciência nesse tema, esse mês da criança, fazendo com que você entenda que uma parte está na alimentação, tá? Uma parte está na quantidade de estímulo eletrônico, tá? Mas uma parte também está na falta de contato humano entre os familiares. Então, tem um mosquito vando. Então, se você quer participar desse nosso encontro, clica aí na descrição para fazer parte desse encontro, que é um encontro exclusivo para a nossa comunidade e a gente também, como sempre, vai ter um bônus ali. A gente já fez outros seminários, que eram um papo mais cabeça, sobre fibromialgia, outro foi sobre artrite reumatóide, mas aqui a gente está querendo fazer um papo mais descontraído, com uma ideia de vocês poderem interagir mais e não ser aquele tom tão forte de palestra, pesado, ok? Eu me chamo Thiago Namastê. Para quem não me conhece, a gente já está há mais de 12 anos aqui no YouTube como pioneiros de um processo de transformar o Ayurveda em uma coisa mais acessível, sensata e versátil ao contexto brasileiro, ok? Então, se você conhece pessoas que têm crianças de zero ou gestantes até uns 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, esse encontro está muito focado ali, ainda que até uns 12 dê para dar uma repescagem, ok? Então, eu espero vocês. Dá uma olhada aí na descrição. Dia 24 de outubro de 2024. Assine o sininho, ative o sininho com todas as notificações, comente o vídeo e compartilhe, porque assim o YouTube sabe que, de fato, você quer receber as nossas próximas notificações. E também entra no nosso canal do Telegram, nosso grupo do Telegram, Namastê Lives YouTube, onde sempre a gente tem um contato direto com vocês e aí a gente avisa por ali também, tá bom? Então, grato aí pela assistência. Encontro vocês na nossa roda de conversa. Já clica aí na descrição para poder fazer a inscrição no evento. Namastê.